Saravá caros amigos e irmãos umbandistas, que eu xalá abençoe a todos vocês. Meu nome é Gustavo, responsável pelo terreiro de Umbanda, Senzala de Preto Velho, aqui da cidade de São José de Rio Preto, interior de São Paulo. Hoje o vídeo é sobre confiança mediúnica. A confiança mediúnica vem com o tempo, como que funciona? Meus irmãos, a gente tem que entender uma coisa muito simples. Você incorporar a sua entidade, uma das primeiras vezes, ou que seja cinco, seis, sete, oito, nove, dez vezes que você incorpora a mesma entidade. É muito complicado você ter o acompanhamento de um espírito que normalmente você está acostumado a lidar com o seu corpo, com o seu jeito de ser, agir, sentir, se movimentar e de uma hora para outra vem um ser espiritual, vamos falar dessa forma, e te conduz, como se você fosse uma marionete. Mexe o pescoço para cá, faz isso, mexe a mão, uma coisa e outra. Por mais que você, uma grande maioria das vezes, você sendo um médium consciente, você tem como brecar todo e qualquer movimento que o espírito queira fazer com o seu corpo, para você ter essa confiança mediúnica, para as coisas fluírem da forma que precisa, você tem que deixar. E a mesma coisa, você vai em uma autoescola, tem o... Ô gente, o seu professor, ele tem você. Você nunca dirigiu na vida. O seu professor não pode deixar o carro na sua mão, porque senão vai causar algum acidente, pode prejudicar algumas outras pessoas. Ele sempre vai estar com o pé no freio, uma coisa e outra. É a mesma coisa do espírito. Você, em vez de deixar o espírito conduzir aquilo da forma que precisa, você tem alguma dúvida ainda, porque nunca aconteceu isso. É uma coisa nova. Então, o que eu posso falar para vocês sobre confiança mediúnica é de tempo ao tempo. Tudo tem o seu momento. Não adianta você querer se estressar, não adianta você achar que você é diferente de outras pessoas, não adianta você pensar nada disso. É só o tempo. Existem muitas pessoas que é igual o tempo de um luto. Existem muitas pessoas que ficam, entre aspas, cultivando o luto durante três, quatro, cinco, dez anos. Existem pessoas que, de repente, uma pessoa passa do plano carnal para o espiritual com três dias, uma semana já está bem. Então, essa confiança mediúnica vai de pessoa para pessoa. Não tem um tempo específico. Isso tudo depende de pessoa para pessoa e da forma que você entende e compreende o plano espiritual. Quanto mais confiança você tiver aqui no plano de nós seres encarnados, confiança com as suas coisas, confiança com o seu jeito de se agir, sentir, compreender as coisas, mais fácil vai ser com os seus guias espirituais. Se você é uma pessoa que tem, que falta confiança, muitas coisas que você vai fazer, você precisa de uma segunda opinião, você tem dúvida de tudo o que você faz, provavelmente, quando você incorporar, vai ser muito difícil você acreditar nos seus guias. Acreditar, você acredita. Você não acredita em você. Entendeu? E se você não acredita em você, que está chegando aquela informação, através do plano espiritual para você, você tem que repassar isso para os outros. Então, a primeira coisa que você precisa de fazer é confiar em você. A partir do momento que você aprender a confiar em você, eu tenho certeza absoluta que vai ficar muito mais fácil para você confiar nos seus guias espirituais. Deixará a benção aí, meus irmãos. Saravá. Deixará a benção aí, meus irmãos.